Mega Tubarão 2. Mega Tubarão 2 é a sequência do filme lançado em 2018. No primeiro longa, na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa após ser atacado por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta. Um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, conhecido como Megalodon. O primeiro filme, eu gostei muito, eu me diverti no filme. No primeiro filme você consegue emergir na história do tubarão. Então é um filme realmente de tubarão. E você consegue comprar tudo que aquele filme tá querendo te vender. Então aquele primeiro filme de 2018 conseguiu me prender na trama de tubarão. Agora isso já não acontece nesse Mega Tubarão 2. Aqui nós temos na história a equipe de Jonas Taylor, Jason Statham, que é mais conhecido por interpretar filmes de ação, parte em uma nova exploração nas profundezas do oceano. Mas é surpreendido por uma equipe de mineração que ameaça o grupo e os coloca em perigo e começa aí uma batalha, uma luta intensa pela sobrevivência. Em meio de predadores colossais, há sangue frio. Aqui em Mega Tubarão 2, nós temos aqui um filme confuso dos vilões. Um filme de terror que o vilão seria o tubarão, aqui não acontece. Aqui eles colocam outros seres também aquáticos e não aquáticos como vilões. Fica nessa luta interna no filme, de aparecer o tubarão, de aparecer outras criaturas e de colocar os humanos também como os próprios inimigos, os maiores inimigos aqui até então. Então fica uma confusão que, infelizmente, Mega Tubarão 2 não entrega um filme de tubarão. Entrega mais um filme de ação do que qualquer coisa. O filme começou com uma proposta bem interessante, bem legal, começa numa era medieval, né, pré-histórica, onde temos o T-Rex, que essa parte eu sei muito legal, principalmente esse prequel. Começa o T-Rex, vários, meio dinossauros ou bichos marinhos, uma mistura de bichos marinhos com bichos terrestres. São aquáticos, mas eles também conseguem ficar, né, na superfície, então seria meio que uns crocodilos, uns jacarés, assim, marítimos, alguma coisa assim do gênero. Então começa, né, o T-Rex devorando esses bichinhos e tudo. Chega o Mega Tubarão e devora o T-Rex inteiro. Essa parte me fala assim, uau, esse filme vai ser legal. Ai, só que não. É aí que a gente se engana se você quiser um filme de tubarão. Se você quiser um filme de ação, você pode até sair gostando do filme. Mas não foi o meu caso, que eu tava muito na expectativa do primeiro filme, que eu queria mesmo um filme de tubarão. Eu fui assistir um filme de tubarão e eu não ganhei isso. Tubarão mesmo, né, a Batalha de Tubarão, que na verdade são quatro tubarões, né, mega tubarões, não são só apenas um. É nisso que fica confusa a trama, porque são quatro mega tubarões, tem um polvo gigante, os dinossaurinhos meio que jacaré, tem os vilãos humanos. Então o filme fica nessa briga de roteiro que parece que não chega a lugar nenhum. Só fica tiro pra todo lado, luta pra todo lado, morte pra todo lado e não chega a lugar nenhum. Quer dizer, chega em um lugar. Os mocinhos conseguem escapar de todas as situações de perigo. Essa parte é realmente, tipo assim, bem tosco mesmo. O tubarão come todo mundo, os humanos matam todo mundo, menos os mocinhos. Eles conseguem escapar de toda situação. O filme tem sim cenas muito boas, né, tanto de ação que o filme entrega, né, ele soube aproveitar aqui o ator. Tanto o Jason, que é mais conhecido por interpretar filmes de ação, enquanto o Yun Ji, que é um ator chinês, também conhecido por interpretar filmes de ação lá na China, eles conseguiram entregar boas cenas de ação, né, boas cenas de lutas, de aventura, principalmente as aquáticas. Eu vi um making-off do filme e realmente foram eles que gravaram sem dublê nenhum. Então é realmente, assim, admirável algumas cenas. Pô, o ator, ele se entregou ali pra aquela situação, mesmo o roteiro não sendo bom. A gente sabe reconhecer, né, quando é um ator que se entrega, assim, pro papel, mesmo o papel não sendo lá grande coisas. Como esse filme fez muito sucesso na China, eles pegaram, né, o gancho do primeiro filme pra já introduzir aí um ator chinês, meio que protagonista também, né, ele divide o protagonismo com o Jason. Ele tem, sim, muitas cenas importantes e livra de várias mortes ali prováveis. Por o filme já tá com essa pretensão de ir bem nas bilheterias lá da China, Então eles colocaram, né, essas cenas do Jung-ji. Eu achei, sim, que eles souberam aproveitar bem os protagonistas em si. Na história mesmo que eles se perdem, infelizmente. As cenas de luta são muito boas e as cenas de morte também tem cenas de mortes boas, né. O que que seria uma cena de morte boa? É uma cena que ela não te entrega tudo de cara. Num filme de terror, num filme de suspense, ou aqui, né, no Mega Tubarão, que é um filme de ação e aventura, Nós conseguimos ter uns graus, assim, também de suspense, né. Como a gente tá falando de criaturas, né, de morte, A gente tem, sim, um viés de suspense. Algumas mortes conseguiram trazer esse viés da surpresa, né. Então tem uma cena muito, muito tensa, Que eles estão debaixo do oceano, lá nos tantos mil metros de profundidade, Que uma das personagens não chega a ser protagonista, Porque ela morre mais no começo do filme, né. Mas uma das mocinhas, vamos dizer assim, Que tava no integrante do grupo deles, Tá com um capacete, assim. Essa morte me marcou muito, Porque a gente acabou de falar, né, Dessa questão de implosão. Então, a gente viu isso acontecendo aqui no mundo real, E a gente, querendo ou não, a gente traz essa comparação, né. Com as vítimas do acidente e com o filme, Que o filme mostra bem explicitamente isso. O traje dela implodindo, assim, Porque quebrou o traje dela, então, Explodiu a cara da personagem. Explodiu, explodiu. Então essa cena foi uma cena que me marcou muito no filme, É uma cena tensa de ser assistida. Pra você conseguir curtir Mega Tubarão 2, Você tem que realmente, né, Tá ali naquela descrença do filme. Acreditar em tudo que tá vindo, Porque senão você não consegue nem assistir o filme direito. Você não consegue criar aquela conectividade com os personagens. Você não consegue sentir que a narrativa tá fluindo, Porque ela é quebrada em muitos momentos. Tá uma cena acontecendo, Você tá tentando emergir naquela cena, E já corta pra outra cena que não tem nada a ver, E você fica meio que perdido na própria narrativa, Porque ela não consegue se conectar nas suas ações. Então quando, né, Eles tão lá no meio do oceano, E descobrem a mineração e tudo, Acabam que eles deixam criaturas, né, Fugirem, saírem, E quebram a barreira. E todas as criaturas sobem junto com eles pra superfície, E aí que vira o caos, E aí que vira a grande bagunça, né, Que todas as criaturas vão pra mesma praia, E acaba fazendo uma bagunça, Matando vários segurantes ali, Que a gente não tá nem aí que mata, Mas os personagens principais mesmo, Como eu falei, Eles não morrem. O roteiro consegue escapar, E em todos os momentos, A conveniência chega aí, Eles conseguem dar uma cambalhota, Fazer alguma coisa, Pular de algum negócio, Ou simplesmente é só aparecer em outro lugar, Sem dar explicação nenhuma, Do que ele fez pra se salvar ali. Ele simplesmente consegue escapar de todas as criaturas, Seja tubarão, Seja criaturas marinhas, Seja o povo gigante, Seja os humanos. Os mocinhos não morrem. Eles são invencíveis aqui. Aqui nós estamos falando de um filme, Que teve três roteiristas. Quando você tem um trabalho assim, Em conjunto, Já é difícil você, né, Criar uma unidade. E nisso daqui, Acabou se perdendo muito. Não sei se foi só por causa, né, De três pessoas diferentes, Três ideias diferentes, Podem ter sim atrapalhado. Se fosse talvez um roteirista só também, Talvez seria a mesma coisa, né, Talvez não atrapalharia, Ou talvez até melhoraria. Às vezes por dividir ideias, Acaba ficando confuso. Mas isso que aconteceu, Foi sim culpa do roteiro, Muitas das horas, Que ficou confuso, Na história, Na narrativa, No que tava tentando entregar, Pra gente, Espectador. Há subtramas por trás, Os inimigos, Fica tudo muito vazio, Fica muito no superficial. E a expectativa que a gente tava querendo, Trazer pro mega tubarão, Né, Pra aparecer os tubarões, Pra gente ficar com medo dos tubarãozinhos, Tubarãozão, E não acontece. Quando chega o tubarão, Você fala, Nossa, Ainda bem que tem um tubarão. Aí fica aquela misturada toda, E você fica querendo que seja um filme de tubarão. É muito pedir um filme de tubarão. Águas Rasas, por exemplo, É um filme de tubarão, Que consegue ser um filme de tubarão, Que te prende, Do início ao fim. Principalmente no suspense, Né, Que é o medo ali, Do tubarão. Aqui, Isso não acontece. No Mega Tubarão 2, Quando a gente, Né, Tá com o suspense do tubarão, É tudo, A cena é tudo muito rápido, Acontece tudo muito rápido. Eles não conseguem criar esse suspense crescente, Que um tubarão conseguiria trazer, Sabe? Conseguiriam trabalhar muito mais nisso. Eles quiserem que trazer os tubarões, Né, Com mega velocidade, Um tubarão visceral, Mais destruidor mesmo. Só que acaba perdendo um trunfo, Sabe? Do filme. Do que que o filme poderia ter trago. Nós temos bons momentos de fotografia, Temos bons momentos da paisagem, Diretor até consegue fazer, Uma câmera lenta, Mais interessante. Mas, Fica totalmente perdido, Fica só um filme de ação barato, Sem muita conectividade entre si. Pra Mega Tubarão 2, Eu dou nota 4, Porque eu esperava muito mais, Desse filme. O 1 me agradou mil vezes mais. Acredito que seja um filme, Que já vai virar franquia. Eu tenho até medo, De ver as sequências desse filme aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que eles, né, Conseguam recuperar aí, O viés do primeiro filme. Vamos torcer pra filme de tubarão bom, Porque eu gosto desses filmes. E é isso, pessoal. Já deixa aqui nos comentários, Se você assistiu o filme, O que que você achou. Se você não assistiu, Se você vai assistir, Qual que é a sua expectativa pro filme. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa chuva de likes, tá? Se inscreve aqui no canal, Pra você receber mais vídeos como esse. E assiste os vídeos aí, Que tá passando aqui, Tá bom? E é isso. Beijos, E até o próximo vídeo.